Tem hora pra tudo. Minha mãe já dizia isso, né? Parece que o quebequense leva isso ao pé da letra. Sabe aquela saída que tá após o trabalho com os amigos pra confraternizar? O nosso famoso happy hour. É, a gente usa do inglês. Happy hour. Então, em francês, aqui no Quebec, a gente usa a seguinte expressão pra dizer a mesma coisa. Cinq à sete. O que quer dizer isso? Cinco às sete. É o horário de cinco até às sete. Então, é isso aí. Até pra se divertir, tem uma programação específica, tem um horário definido. Tem hora pra tudo. De cinco às sete é o nosso happy hour. É isso aí. Fica a dica. Abraaaaz! Agora, imagina se alguém te chamasse com uma saída social com os amigos após o trabalho. Estimulante, hein? Mal demais. Eu mesmo ia. Enfim, happy hour é muito melhor. Então, aqui. Cinco às sete. Cinco às sete. Às sete da noite, hein? Não às sete da manhã do outro dia, não. Tchau. Tchau.